Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com informações importantíssimas. Nesse vídeo tem muita informação, estou recheado de notícias sobre Auxílio Brasil, pagamentos nesse mês de março, Vale Gás, novas famílias serão beneficiadas, o uso do aplicativo Caixa Tem, muita gente com dificuldade Porque os valores que estão sendo anunciados estão abaixo, menores do que o valor que você deve receber. Eu sempre digo o seguinte, o sistema está em fase de atualização e todo mês acontece essa dor de cabeça. O que deve acontecer? Desconsidere a mensagem. Você que faz parte do Auxílio Brasil, está fazendo a sua consulta e o valor que está aparecendo no seu aplicativo Está menor do que geralmente você recebe, ou seja, no mínimo R$ 400,00. Então, não tenha dor de cabeça, não esquente, fique tranquilo, você vai receber o mesmo valor que você recebeu nos outros meses. É um período de atualização e todo mês gera esse conflito, gera essa dor de cabeça. Beneficiado do Auxílio Brasil, que fizer a consulta usando o aplicativo Caixa Tem ou Auxílio Brasil, Fique tranquilo que quando estiver faltando um dia para você receber o seu pagamento, estará lá o valor aparecendo normal. Por exemplo, dia 18 de março começa com o final do início 1. Nesse caso, você faz sua consulta no dia 17 que já vai estar aparecendo lá o valor normal. Antes disso, pode ter problemas, ou seja, pode estar aparecendo um valor menor. Eu lembro que alguns beneficiários estão fazendo a consulta e está aparecendo o valor normal, mas é a minoria, a grande maioria está tendo essa dificuldade, então, desconsidera essa mensagem se o valor estiver aparecendo menos do que R$ 400,00. A culpa é do sistema. Esse mês, continuam os pagamentos do PIS, novidades sobre o FGTS, muita gente está aguardando essa liberação de R$ 1.000,00. Atenção, porque... Acompanhe esse vídeo que a gente tem muitos detalhes. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Quero desejar um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso aqui agora, dar essa moral, você que gosta do nosso trabalho, e você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever, destacado em vermelho, no seu celular? Clica nele. Quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Bora lá? Primeiro, vou falar aqui desse pagamento do mês de março, que começa agora, dia 18, como você está vendo. Atenção, final do mês 1, dia 18 de março, já vai começar a receber. Final do mês 2, dia 21 de março. Final do mês 3, 22 de março. Final do mês 4, 23 de março. Final do mês 5, 24 de março. Final do mês 6, 25 de março. Final do mês 7, 28 de março. Final do mês 8, 29 de março. Final do mês 9, 30 de março. Final do mês 0, 31 de março. Portanto, começa dia 18, com final do mês 1, e vai até o dia 31 de março, com final do mês 0. Detalhe, teremos antecipação nesse mês de março. Já está certo, antecipação para as famílias vítimas das enchentes Algumas cidades, alguns estados Petrópolis, no Rio de Janeiro Algumas cidades na Bahia, algumas cidades em Minas Gerais Outras cidades em Tocantins Outras cidades no Espírito Santo Então, essas famílias que são famílias vítimas das enchentes Será antecipado o pagamento apenas para vocês Outros, os demais seguem o fluxo Seguem o pagamento normal sem antecipação Está certo? Deixa eu mostrar aqui o pagamento do PIS Muita gente está perguntando Alex, quem trabalhou em 2021 Quem trabalhou o ano passado, 2021 Vai receber esse ano 2022? É uma dúvida que tem muitos trabalhadores Preste atenção Você que tem seu esposo, tem carteira assinada Tem direito de receber o PIS Ou você que tem carteira assinada Esse mês está sendo pago o PIS referente a 2020 Deixa eu logo mostrar aqui o calendário Referente a 2020 Antes de ter essa dúvida 2020 o pagamento está sendo feito assim Olha no teu celular No teu notebook Presta atenção Pronto, está aqui Pagamento referente a 2020 Então, quem nasceu em julho Quem nasceu em julho recebe dia 15 de março Como você está vendo, 15 de março Quem nasceu em julho recebe dia 15 de março Ou seja, próxima semana já Quem nasceu em agosto recebe 17 de março Estou falando do PIS Quem nasceu em setembro recebe dia 22 de março Quem nasceu em outubro recebe 24 de março O PIS Quem nasceu em novembro recebe 29 de março E quem nasceu em julho recebe dia 31 de março Como você está vendo aí Então, esse é o pagamento Mês de março PIS Deixa eu mostrar logo aqui o PASEP Você que tem direito ao PASEP É o seguinte A PASEP Aqui já mostrou o calendário do PIS Agora o calendário do PASEP Muito bem, bora lá Dá uma olhadinha no teu celular No teu notebook Que diz o seguinte Como você está vendo aí Dia 15 de março Quem tem o final de inscrição número 6 Final de inscrição número 6 Recebe dia 15 de março PASEP Número de final de inscrição 7 17 de março Final de inscrição 8 Recebe dia 22 de março E por fim Quem tem o final de inscrição 9 Recebe dia 24 de março Portanto, esse aí é o PASEP Bem, gente É o seguinte Detalhe sobre Detalhe sobre o PIS Tem duas situações Você que tem direito ao PIS Esse pagamento que eu mostrei agora É referente ao PIS de 2021 Quem trabalhou Aliás, 2020 Quem trabalhou em 2020 Pelo menos um mês Tem direito aí A 101 reais Quem trabalhou o ano todo De 2020 Tem direito a 1.212 reais de PIS Ok? Segue esse calendário Quando for no dia 31 de março Agora, no final desse mês O governo vai pagar Vai liberar o PIS Para mais de 300 mil trabalhadores Que esqueceram de sacar o PIS Referente ao ano de 2019 Então, quem trabalhou em 2019 Quem trabalhou em 2019 E não fez o saco Esqueceu Tem direito Mas esqueceu de fazer o saco O governo vai liberar agora A partir do dia 31 de março O seu PIS Referente a 2019 Agora, 2021 Quem trabalhou no ano passado 2021 Vai receber agora Esse ano 2022 Há uma possibilidade Em que o governo Libera esses pagamentos Agora no segundo semestre A partir do mês de julho Mês 7 Não Isso é uma notícia extraoficial Nos bastidores técnicos Cientistas políticos Comentaristas Dizem Que o governo Está aguardando Todo esse pagamento Do PIS PASEP Quando terminar De efeito Esses pagamentos Deve lançar Ainda esse ano No próximo semestre Ou seja Lá para o mês 7 Mês de julho em diante O pagamento referente Do PIS Referente a 2021 Ou seja Quem trabalhou em 2021 Deve receber ainda Esse ano 2022 Deve Não é que vai receber O governo deve lançar Essa proposta E confirmar Para pagar agora No segundo semestre Ok PIS PASEP Referente a 2021 Deve sair agora A partir do mês de julho Então A gente vai aguardar Essa liberação É uma informação Extraoficial Há relatos De que o governo Faça Oficialize esses pagamentos Tá gente Por isso que antecipou Os pagamentos Do PIS PASEP Que está sendo feito agora Está encerrando Inclusive Nesse mês de março Como você está vendo Alex O FGTS Como está a situação Gente Preste atenção Sobre o FGTS Quando começa O saque emergencial Do FGTS Quem tem direito Qual é o valor Ó A expectativa é grande Em torno da liberação Do saque De até mil reais Do FGTS Até agora O governo Tá em fase de divulgação Né Mas não passou detalhes Sobre essa medida Mas já se sabe Que ela deve ser anunciada E aí Esse anúncio Nesse saque Desse FGTS Fará parte De um pacote De ações Que visam Estimular a economia Que também Inclui isenção E diminuição De impostos E criação De linhas de crédito Para empreendedores Então preste atenção Membros do governo Já comentam Técnicos Comentaristas Dizem o seguinte Que a liberação Desses saques De mil reais Do FGTS O valor mínimo Para saques Seria de quinhentos reais Quem é que tem direito Mais de quarenta e quatro milhões Sobre esse calendário Do FGTS Que garante acesso Integral Em endividados Especialmente Beneficiários Correto Olha atenção Agora nesse mês de março A previsão De que mais famílias Irão entrar No programa Então você que fez O Cade 1 Que atualizou No Crais Então é aguardar Caso você seja Incluído Nesse pagamento Boa sorte Você vai ter direito A no mínimo Quatrocentos reais De programa Auxílio Brasil Se você não for inserido Agora Tem o mês de abril Que mais famílias Serão inseridas Parabenizar aqui São vários beneficiários Recebendo O cartão Do Auxílio Brasil Já tive aqui A resposta De muitos Escritos Amigos e amigas Dizendo Alex Eu já recebi o cartão Graças a Deus Que bom O governo Enviou cartas Com Dos cartas Passa a primeira carta Parabenizando Ao novo inscrito Ou seja Ao novo contemplado Dizendo Aqui são os direitos Os deveres Parabéns Você faz parte Agora do programa Auxílio Brasil E aí Passa a receber No mínimo Quatrocentos reais Até o final Desse ano A outra carta Chega com O novo cartão Se você é novo beneficiário Não recebeu o cartão Ainda Fique na expectativa A partir do dia Dezoito de março Se daqui para lá Não chegar o seu cartão Você recebe Normalmente Usando o seu documento RG Ou habilitação Está certo Os antigos beneficiários Do programa Bolsa Família Ou seja Os 14,7 milhões Do nosso Brasil Lamentavelmente Ainda não há previsão De quando Será entregue Os novos cartões Para vocês Continua recebendo Com um cartão antigo Do Bolsa Família Ou então Com RG Com habilitação E o governo Inclusive Passou a informação Que ainda Não há previsão Da confecção Dos novos cartões Para os antigos beneficiários Apenas Para os novos beneficiários Os antigos beneficiários Não há previsão Tá bom Quanto é que está o gás de cozinha Na sua cidade Gente que absurdo Olha Alguns beneficiários Dizendo Alex Pagamento Vale gás Só em abril Certo Certo Esse mês de março Não tem pagamento Tá gente Os pagamentos Serão liberados Sempre nos meses pares Mês dois Quatro Seis Ou seja Agora vai ser No mês quatro Mês de abril Inclusive Vai ter aí Mais famílias inseridas Famílias que tem Membros do BPC Pelo menos é isso Que o ministro João Romaneto Vem falando Que mais famílias Serão inseridas E a gente torce Que aquele projeto Para dobrar O número de beneficiários Seja aprovado Do senador Jean Prats Lá do Do Rio Grande do Norte Segundo ele Se esse projeto Realmente passar E a gente está Acompanhando Está andando Está caminhando Teremos o dobro De beneficiários No Vale Gás Em abril Mas aí vai depender Se for aprovado Esse projeto Caso não seja aprovado Para agora Para dobrar O número de beneficiários Para 11 milhões De pessoas O que é que vai acontecer O presidente pediu Um orçamento maior Para Petrobras Que deve ser liberado Aí nos próximos dias Porém Poucas famílias Serão inseridas Quando eu digo pouco É porque hoje O governo está pagando 5,58 milhões De pessoas No Vale Gás Então deve colocar Mais de 100 De 100 mil Novos beneficiários Até um milhão Eu digo pouco Porque são 18 milhões De pessoas Que recebem O auxílio Brasil E o projeto Do Vale Gás É pagar 19 milhões De pessoas Ou seja Ainda Com 5,58 milhões Faltam praticamente 14 13 a 14 milhões De pessoas Serem beneficiadas Ou seja Ainda está lento Se esse projeto For aprovado Dos 11 milhões Então dobraria E aí Mais famílias Seriam inseridas Já no mês de abril Então é preciso Um olhar especial Para esse projeto Que está no congresso Tá gente É importante A gente Está acompanhando Isso Atenção você Tem uma notícia Aqui falando Sobre São Paulo É que Foi liberado O programa Tô legal Para feirantes E trabalhadores Você de São Paulo O programa Da prefeitura Estima oferecer Inovação E simplificação Dos procedimentos Para mais de 13 mil pessoas Atenção A prefeitura De São Paulo Liberou essa semana O programa Tô legal Aos trabalhadores Das feiras livres Mercados Sacolões E centrais de abastecimento Municipais A medida foi publicada No Diário Oficial Da União Nessa semana No último dia 8 De março Terça-feira Lembro que Esse programa Foi criado em 2019 O sistema Tem o objetivo De fornecer Permissões temporárias Para a realização De comércio Nas vias públicas Ao todo Já foram emitidas Mais de 28 mil Autorizações Segundo a prefeitura Cerca de 13 mil Trabalhadores Devem ser beneficiados Isso é bom Porque aí Libera Mais pessoas De forma oficial A trabalhar Isso é bom Muito bom mesmo Tá Tem mais informação Aqui também Pra você Ah Uma informação Que essa saiu Recente Sobre as palavras Que o presidente Bolsonaro falou Sobre a revisão Da vida toda Atenção Aposentados e pensionistas Segundo o presidente Ele disse o seguinte Querem quebrar o país Palavras do próprio presidente À medida que deverá Mexer na aposentadoria Está em tramitação No Supremo Tribunal Federal No STF E o presidente Jair Bolsonaro Ele criticou Ontem Sexta-feira Dia 11 O julgamento Do STF Que trata Da chamada Revisão Da vida toda Esse projeto O presidente Bolsonaro Ele afirmou Categoricamente Dizendo o seguinte Querem quebrar o país E que não haveria dinheiro Para pagar os benefícios Se a tese For aceita A revisão De vida toda Significa que Todas as contribuições Previdenciárias Feitas ao INSS Pelos trabalhadores No período anterior A julho De 1994 Podem ser consideradas Um cálculo Das aposentadorias Com isso Parte dos aposentados Poderia aumentar Os seus rendimentos O caso estava sendo julgado No plenário virtual Do STF E já havia Maioria A favor da tese Entretanto O ministro Nunes Marques Que já havia votado Pediu destaque Que faz Com que o julgamento Tem que ser reiniciado Presencialmente O presidente Bolsonaro Foi cobrado Por um apoiador Sobre o tema Durante conversa Na saída No Palácio da Alvorada E se toma Um possível Custo de 300 bilhões De reais Ele falou o seguinte Palavras do presidente Não vou entrar Em detalhes Trezentos e poucos Bilhões de reais Querem quebrar o Brasil Decisão lá do Supremo O que você acha Tem que ir para frente Ou não Rebater o presidente Bolsonaro Então É muita grana O presidente fez A ressalva De que Sabe que a vida Do aposentado Não está fácil E ele continuou Dizendo o seguinte Não sou contra Rever Quem vai pagar? Tem dinheiro para pagar? São palavras do presidente Eu não vou discutir Esse assunto Porque a vida Está do zero E o voto do ministro Marco Aurélio Mello Favorável A revisão Não terá mais validade Já que ele se aposentou Da corte André Mendonça Que assim como Nuno Marcos Também foi indicada A corte Para o Bolsonaro Poderá votar no caso A data do julgamento A data do julgamento No entanto ainda E direito Não se discute A questão aí Que o presidente Está defendendo É Vai tirar dinheiro De onde? E aí Uns criticam Outros apoiam Outros concordam Outros discordam É mais um assunto polêmico Que a gente precisa Acompanhar isso Tá bom? Ó Desejar para você Um dia abençoado por Deus Eu sempre digo o seguinte A gente está com esse projeto Gente Um projeto aí Para as mães-chefes Se você já votou Parabéns Se você não votou Peço para você votar Olha só Olha o seu celular O teu notebook Diz o seguinte aqui Ó Preste atenção Que tal Que tal Um auxílio permanente De mil e duzentos reais Para as mães-solos Cade único E dona de casa Pois é Isso aqui é uma ideia Legislativa Do próprio Senado Federal Agora precisa você Apoiar essa causa Tá vendo aqui o nome Apoiar Você tem que clicar aqui Apoiar Vou deixar esse link Aqui embaixo Isso aqui é para que? A criação Do projeto de lei 8138-21 Que cria O auxílio Brasil Permanente De mil e duzentos reais Para quem? Para as mães-solteiras Chefes de família E donas de casa E os inscritos Do Cade Único Gente É necessário Ó Ao receber Vinte mil apoios Vinte mil apoios A ideia se tornará Uma sugestão legislativa E será debatida Pelos senadores Você deseja isso? Você tem que entrar Nesse link E clicar aqui Apoiar Apoiar Tem uma data É necessário Até o dia Três de maio Data limite Para receber Vinte mil apoios Até o dia Três de maio Se até o dia Se até o dia Três de maio Conseguir Vinte mil apoios Isso será debatido Se não conseguir Não será debatido Aí fica A seu critério Você compartilhar Esse vídeo Apoiar essa causa Principalmente Essa categoria As mães-chersas As donas de casa Tá? Tá feito aí o lançamento Se você deseja Se você quer isso Participe da nossa campanha Tá bom? Tô no Instagram Tô lá no blog Alex Silva Se você quiser estar Na minha lista de amigos Terei o maior prazer Vai lá no Instagram Blog Alex Silva Os pais-chefes Estamos aguardando Se os pagamentos de vocês Vão sair nesse mês de março Os pais-chefes Dentro do Auxílio Brasil Muita gente sempre pergunta Segundo o Ministério da Cidadania Deve ser pago agora em março Tá? Vamos torcer que isso aconteça Ok? Até o próximo pessoal Tchau, tchau Tchau